O conhecido piloto da SATA, já aposentado, comandante Rogério Lopes, decidiu colocar em livro toda a sua vivência na aviação. Rogério Ferreira Lopes nasceu em alverca do Ribatejo, onde tirou a primeira licença de piloto civil, em 1959, através da Escola Aeronáutica da Monsidade Portuguesa. Nesse mesmo ano, entra para a Força Aérea Portuguesa, onde durante três anos esteve colocado na base aérea de São Jacinto, como instrutor, e mais tarde fez duas comissões de guerra na Guiné e Angola, passando à reserva em 1970. Nessa altura, ingressa nos quadros da SATA até 1999, exercendo as funções de comandante, instrutor, verificador oficial de segurança, terminando no último ano como diretor de operações de voa. O que são as missões de um piloto de guerra? São missões de guerra, podem ser missões de transporte simples, não é? Podem ser de reconhecimento aéreo, de visual para a procura dos acampamentos, podem ser bombardamentos, podem ser reconhecimentos de acampamentos, mas com proteção à tropa e a emboscadas que eles sofreriam, pá. Podem ser tudo imensa alguma coisa, voos noturnos, tudo. E um teatro de guerra autêntico, não é? Feito por este... Essas missões de guerra, há sim alguma que lhe traga assim alguma nostalgia? Estão aqui descritas. Tenho aqui bastantes, não é? Tenho aqui uma... Há sempre uma ou duas que fica... Marcam mais, sim, sem dúvida. Tenho aqui uma que... Que move normalmente quase toda a gente, que é uma evacuação a uma nativa preta, preta, que não sabia falar português, porque era na fronteira mesmo com o Senegal, isto na Guiné, e muito doente, pá. E que eu fui buscar lá ao sul, ao sul da Guiné, com o avião mais frágil que nós tínhamos, que era o Alster, dava só para três passageiros. E então, para vir a maca, a maca tinha que vir a ocupar o lugar da direita e o lugar de trás com a preta, com a cabeça encostada a mim. No regresso, pá, aquilo foi comovente porque ela cheirava muito mal, vinha com cangrena, pá, vinha condenada, mas nós fomos buscá-la e trouxeram-la para Bissau. Agora, na rota apanhei uma tempestade, uma coisa horrorosa, e para evitar, aterrei lá num quartel ao pé da tropa, já com muita chuva e com muito vento, era um tornado autêntico gigantesco, é essa evacuação que choca mais. Tenho a impressão que toda a gente se vai comover. Porque depois estive ali quatro horas a tentar falar com ela, e ela, coitadinha, não falava português, não é? Com a água que tinha entrado. Depois, a missão está muito bem desenhada e fazia-me a impressão porque ela tinha apanhado água. Eu tive que abrir as janelas, porque aquilo era um fofador dentro do avião, e o tornado a passar. E eu meti-me lá encostado a um caminho ao pé de umas árvores, pus umas pedras no avião e ficámos ali quatro horas. Entretanto, passou a autonomia do avião, a esquadra jogava, mas este homem é onde é que está, nunca mais disse nada, nada, e eu fugia outro nada, estava ali no chão. Resultado, quando cheguei, já era quase escuro à base, nunca consegui falar com ela, mas ela só se ria para mim, agradecia, fazia gestos e tal. Isso comoveu-me de uma maneira fantástica, não é? Isso para provar é que nós não evacuávamos só soldados nossos, ou brancos, não, íamos buscar nativos, fossem eles terroristas ou não, íamos evacuá-los. Tanta vez que fizemos isso, não é? Quer dizer, há um humanismo nesta reportagem. Uma questão, porquê piloto? Porquê? Porquê piloto? Porquê é que enverdou para essa carreira? Olha, mas isso eu disse no princípio, isso foi engraçado, porque eu fui um estudante de Kabbalah, Kabbalah. Cheguei ao sétimo ano, que era a Aline F de Ciências, e comecei a marcar passo na Matemática Física. E depois, como queria ser independente, e tínhamos a necessidade portuguesa, que era obrigatória, nós tínhamos que andar a marchar, as milícias da necessidade portuguesa já andavam com uma mausa a marchar à esquerda ou à direita. Mas também, a tal necessidade portuguesa tinha uns centros especiais muito bons. Tinha rem, tinha vela, tinha aviação, e tinha a escola aeronáutica da necessidade portuguesa, era na minha terra, a alverca do Ribatés. E eu, em vez de vir para Lisboa, a andar, a marchar com a espigarda, fui experimentar os aviões. Olha, foi, apaixonei por aquilo, fiquei, foi a profissão que eu fui escolher, não gastei um destão, porque a necessidade é que pantugou a tudo. Tirei o brevê antes de entrar para a Força Aérea, o brevê civil, portanto já era piloto quando andei para a Força Aérea. E foi assim. Lembras-te o primeiro voo civil que fez? O primeiro voo civil, foi propriamente na escola, não é? Quando uma pessoa é largada sozinho e vai num Piper Cup ou no Tiger, sozinho para eslizir, por cima dos terrenos que o meu bom pai tinha, o meu pai era um proprietário, tinha cavalos e bois na lesíria, passava o Tejo para lá e ia assustar os torres, aquilo, eram os primeiros voos, os primeiros voos civis sozinhos, foi assim. E depois foi a Força Aérea. Acabei em 59, entrei para a Força Aérea. Há quem diga que, enfim, quem enverde para essa profissão, piloto, fica sempre um pouco afastado da família, dedica-se muito à profissão e a família fica um pouco de parte. Sim, na parte de linha aérea, ou mesmo na Força Aérea, no caso das comissões, na Guiné, não tanto, mas em Angola foi tremendo. A minha mulher quis-me sempre acompanhar, tem sido uma ajudante fabulosa e ela é que criou os filhos, porque eu andei quase sempre fora, isso é verdade. Na Angola, tínhamos os destacamentos no mato, que podiam andar 15 dias ou um mês, com destacados para ajudar as tropas, os vejos de Cortez, pelo Norte e centro de Angola. E ela, coitada, não ficava sozinha. Mas para ficar mais segura, eu tinha sempre uma metralhadora no quarto e uma pistola e tinha os 10 bebés, isso foi a vida de Angola, propriamente. A Guiné não foi tanto assim, ela ficava mesmo dentro da cidade, com mais um casal também piloto, e foi o comandante cá, que era o comandante Mendes e a mulher, e foi o Filipe Mendes, já faleceu, e nossa grande amiga e as duas mulheres faziam companhia uma à outra enquanto nós estávamos no mato, não é? A prestar assistência à tropa. Aqui, aqui na linha aérea, aqui fui um feliz arde. Ficávamos uma noite fora por semana, ficávamos nas lajes ou no feial. Como é que foi o seu ingresso aqui na Sata, nos Açores? Foi, olha, fui chamado pelo comandante Afonso, que é o comandante mais antigo agora vivo, não é? Porque ele conhecia-me da Guiné, ele era tenente e eu era sargento, eu tive que fazer a tropa como sargento, quando já tinha, só me faltavam duas disciplinas para ser oficial, fui um cabelão, paguei por isso, mas nós também éramos bem tratados, não eram sargentes com a quarta classe só, nem o quinto ano, estávamos só separados e eles tinham consideração por nós e tínhamos um, era o mesmo tratamento na esquadra, mas, mas, era muito diferente, as messes, por exemplo, já eram diferentes e tal. O comandante Afonso era tenente da altura, conheceu-me lá e sabia que andava lá sempre aos tiros e era o voluntário para tudo e então, quando eu passei em 1970 para a aviação civil, ele chamou-me logo para aqui e eu tenho que lhe agradecer isso toda a minha vida. 29 anos, não é? 30 anos, 30, foi de 70 a 99, portanto, conta mesmo 30 anos certos aqui a voarem em todas as ilhas, é. Que balanço é que faz sobre esse, o balanço que faz sobre esses 30 anos? Foram bons, foi um, foi um, nunca há um dia igual aos outros, os voos são todos diferentes, os dias, o clima, tudo é diferente, mas nós passámos por uma fase que foi a inauguração dos campos do Grupo Central, não havia no Pico, não havia na Graciose, eu não havia no São Jorge, não havia no Corvo, quer dizer, eu atravessei essa época em que se voou em vários aviões, em vários tipos de aviões, não é? Eu só não voei no Dove, o resto voei no Dakota, voei no Avro, voei no ATP, voei no Quadrireator, que também só esteve aqui 4 meses, não é? Não chegou a 4 meses, aliás, que era o British Airspace e 46, que era uma máquina de um avião, Quadrireator mesmo, com reação, fomos tirar um curso intensivo, tudo à pressa, para depois o nosso primeiro-ministro acabar com tudo, de um momento para o outro, foi uma lástima, mas o resto foi um tempo muito saudoso, eu tenho uma saudade. Comandante, uma pessoa ligada à aviação de tantos anos nasceu para ser piloto, como é que vê esta questão, este imbróglio todo de SATAs de Internacional, SATA Aeraçores, como é que vê isto? Estou com muito medo, estou com muito medo no que é que isto vai dar, não é? Fala-se em vender aviões, ceder aviões, despedir pilotos, isso é uma despedida, não é? Eu, felizmente, felizmente que já não estou no ativo, mas tenho lá os meus dois filhos a voar, que são comandantes também. Tenho bastante anseio do que é que isto vai dar, mas vamos ver se os administradores conseguem dar a volta a isto, não é? A questão das viagens ao costo, é a favor ou contra isto? Não sou contra, sou contra, e os assurianos vão experimentar isso, na pele, vão sentir isso, na pele, porque agora é tudo muito bonito, os preços são muito bons, mas depois, quando começarem a pagar, mais de 10 quilos, o pagar extra, quando pedirem uma garrafa, pagamento, quando pedirem comida, pagamento, quando pedirem, para levar mais bagagem no gabbro, pagamento, e depois, a pagarem os hotéis quando ficarem com mau tempo, aliás, com mau tempo, eles nem vêm cá, não têm ordens de vir cá, não julguem os assurianos, quando tiver mau tempo, que a laucosta vem aí, que não vem, porque eles até em combustível vêm nos mínimos, não pense, isso vai ser uma desilusão, e cá estou para ver, eu cá estou para ver. A questão do combustível, disse-mei que viaja nos limites, o que é isso, viaja nos limites? É que nós, na aviação comercial, e na aviação comercial, a sério, com horários regulares, é o que eu quero dizer, temos sempre, temos sempre mais 45 minutos sobre, além do destino, para espera ou para alternar, aqui dá para alternar para as lajes, para Santa Maria e tal, eles não, eles não vêm a carregar combustível, é, ou vêm pelo seguro e ficam, ou então não vêm mesmo, quando houver dias no voeiro, essencialmente, com as parcas, ajudas de rádio, e de ILS, que os mínimos são altíssimos, eles nem, simplesmente, não vêm a cair, e eu vou me partar de rir com isso, aliás, os assurianos vão sentir isso na pele, é o que eu costumo dizer, porque é tudo muito bonito, para cá é pouco, mas depois, em segurança, eu considero que as companhias, eu considero, que as companhias low cost, não têm tempo para manutenção, ou então se tem, é porque tem muitos aviões, que é o caso da Hanair e tal, mas fora disso, cuidado, as manutenções, também não têm tanto tempo assim, como as nossas horárias regulares, esse é o aspecto da segurança, não é, e há outros aspectos, que é o caso, eles não arriscam, se arriscarem, têm muito pouco combustível, para os palo de tarnar, e veremos se é assim ou não, eu cá estou para ver, espero ver. Estamos aí a tocar num assunto importantíssimo, não é, vamos supor que... Eu só não escrevi ainda, eu só não escrevi ainda, porque não quero que depois, alguém da família se eleja, ou qualquer coisa, mas eu acho, acho que é, uma, o turismo mesmo, o turismo, a própria hotelaria, e restauração, está à espera, de um grande aumento, vai ser justamente ao contrário, as pessoas que vêm, e o da Alcoste, normalmente, são pessoas sem dinheiro, por isso é que pagam pouco, trazem uma mochilazinha, vão aí para as pensões, comem uma sandoca, e não vão para hotéis de 4 ou 5 estrelas, muito raramente irão, gastaremos, eu gastarei para ver. Pois, tem-te-as a razão, e a questão dos preços altos da SATA, os preços das passagens altos, era favorável a isso ou não? Eu, não, eu, os preços, realmente, poderão, e isso é conforme as contas, e conforme a carga, o passivo da companhia, e tudo, mas, eu penso que estavam um pouco altos, ou que tiveram, mas também, isso, isso mesmo, com preço alto, tudo depende, se a pessoa, se o porta-voz da companhia, ou um contabilista, ou um tesoureiro, ou um gestor, mas o gestor que perceba alguma coisa de aviões, não é? Venha explicar porque é que os bilhetes têm esse, têm esse preço, porque não se põe em preços só por pôr, aqui, tem que se contar com o dinheiro que tem que dar para a manutenção, principalmente a reserva, quanto é que custa um motor desses? Tem que haver reservas, fortes, como havia no tempo do Engenheiro Cansado, que eram 40 milhões, só para o caso de um motor que falha, ou que se tenha a comprar um motor, é um belo, é uma coisa fabulosa, isso aí, tem que haver dinheiro para isso, e depois tem que se contar com as tripulações, a manutenção, o pessoal de cabine, esses preços não aparecem assim, porque há gosto de pôr aí 100 ou 200 euros, isso é uma acumulação, mas eu não vejo ninguém, não vejo ninguém, de companhia, e isso é que me aflige, chegar ali e dizer, estes preços são por isto, isto, A, B, C, D, não querem, ninguém aparece, há uma falta de comunicação, e justificação dos preços, não é nada. Naturalmente que a atitude do Governo não está a ser mais correta na sua ideia. Eu não sei se é correta, se não é correta, eu penso, é que põem pessoas que não percebem nada de aviação, à frente disto, pronto, não percebem nada de aviação, e depois, ou por partido, ou porque têm um curso de gestão, mas a gestão até pode ser uma gestão teórica, porque vêm para aí teóricos com os gestores e tal, mas que não sabem nada de aviação, é para isto, ou então você conta, ou então que façam contas, a sério, não é? Não é contar com o dinheirinho do povo, não é? Tem que se ver isso, não é? Há muita gente que diz que a SATA começou a perder terreno, salvo seja, quando foi criada a SATA Internacional, é da mesma opinião? Não, 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 até porque na administração do Engenhar Cansado, que para mim, ao longo desses 30 anos, foi o melhor administrador da SATA, do grupo SATA, que ele depois, ele foi o administrador que estava na formação da Internacional, companhia da Luxman, ele já falou no outro dia, num jornal, creio que foi o Açoriano Oriental, que deu um lucro, era um homem fabuloso, mas foi afastado politicamente. Disse-me há pouco que está um pouco apreensivo com o futuro da SATA, é isso? Eu digo, digo, mas eu estou aqui para falar do avião de guerra, não estou para falar da SATA. Mas é uma pessoa, é uma pessoa, uma pessoa que tem uma palavra a dizer sobre isso. Sim, mas eu não me quero meter em política isto, infelizmente, a política está sempre atrás da SATA, é do governo regional, e, ou felizmente, ou infelizmente, o que devia ter era pessoas percebessem de aviação. Isso é que é importante. Saber fazer contas, apresentar as contas, apresentar os preços como devem ser, e dizer, porquê? Porque esta gente dizia, ah, é tudo muito caro. Mas atrás estão estruturas que são caras. O pessoal, o pessoal é caro, é tudo caro, as peças são caríssimas. E então, agora, que os aviões, não são velhos, não são velhos assim, os aviões ainda podem voar mais de 4 a 5 anos. Agora, as peças e a manutenção é que é caro, isso não há dúvida. E tendo um avião mais recente, tem mais garantia, é como uma máquina nova qualquer, não é? Não é preciso tanto dinheiro, não é? Comandante, quero perguntar o seguinte, em relação ao livro, naturalmente, daquilo que viajou na SATA, qual foi a pessoa mais importante que transportou, salvo seja? Pessoa ou um grupo, há sempre alguém que... Olha, vou andei, houve um fator muito engraçado, além dos vários presidentes da República, que passaram por aí, não é? Portanto, ao longo de 30 anos, já nisso, enquanto, houve uma... Andei a transportar, e parece que não fui escolhido para isso, mas parece, era coincidência, a Nossa Senhora de Fátima, andou para a Graciosa, andou para São Jorge, andou para o Poupi, eu era sempre o comandante. E eu assim, mas, aí, mas dizia-me, o Padre Superior, ou o Monsenhor, que vinha a acompanhar-me, mas o senhor foi, é o comandante escolhido? Não, olha, não sei, ninguém me falou, nem sequer sabia, mas por coincidência, tenho sido sempre eu. Achei graça, mas uma coincidência muito engraçada, lá ia a Nossa Senhora de Fátima, a sair do avião, lá ia eu à porta e tal, foi fantástico, para já, foi importante, sim, senhora. além disso, transportei alguns generais, que tiveram na guerra comigo, e passo a focar, o general Conceição Isil, que foi o meu segundo comandante, no Negais, na segunda comissão, na Guiné, gostávamos muito um do outro, simpatizávamos imensamente um com o outro, e ele, quando foi ministro da República, foi a minha casa, duas vezes, não me engano, convidado para mim com grande honra, e foi esse homem, um dos que eu testei, além de outros generais, como o general Moreto Carvalho, como o Batista Pereira, como outros, pá, que tiveram na Força Aérea, na guerra comigo, na Força Aérea comigo, e eram meus superiores, não é? Bom, para acabar, o seu batismo de fogo, como é que foi? Eipa, mas isso é uma missão, é a missão maior que eu tenho ali no livro, não, é impossível eu falar agora, narrar, porque aquilo nunca mais, ocupava o tempo todo, mas é uma missão, foi a minha, o meu, o primeiro voo, engalvei um tiro, e que ia ficando lá atrás, não é? Não havia sozinho, ia sozinho não? Não, ia continente Cornel, no lado direito, e um capitão atrás, e era um Alster, o avião mais frágil, o tal avião frágil, frágil, que era muito sensível, aquilo tinha que se voar com muito ato, porque não tinha suspensão forte para aguentar aterragens muito duras, se não abria as pernas, e era um avião muito frágil, e era preciso um bocadinho de sensibilidade para pintar aquilo, mas eu nunca tive azar nenhum com ele, nada, nenhuma suspensão eu parti, nenhum sândalo, nem nada, e foi engraçado, engraçado não teve graça nenhuma, não é? Na altura, porque tinha que se voar abaixo, e eu levava atrás, portanto, em frente das pernas do capitão, aqui sentado atrás, 50 granadas de fósforo, pá, que aquilo altamente inflamava, se o tiro que me atingiu, ou que atingiu o avião aliás, tinha sido 20 centímetros atrás, tinha acertado nas granadas, e aquilo em 7 segundos, aquele avião ardia, porquê? Porque era tela, resinosa, e uns tubinhos muito fininhos, longarinas, quer dizer que aquilo, éramos passarinhos feridos rapidamente, mas pronto, milagre ou não... Como é que foi a sua reação? A minha reação foi errada, nos primeiros segundos foi errada, foi puxar, meter potência e puxar, mas era pior, porque quanto eu mais subisse, mais algo era, tinha era que picar e sair a arrapar as árvores, arrasar as árvores, e esse era o procedimento operacional, realmente, o primário, o que nós tínhamos que fazer, mas aqueles segundos foi, meter-me potência, porque eu andava a voar a 5, 6 metros do chão, enquanto eles lançavam a granada, o... Aquela é uma operação horrível, então, desenroscava, o capitão desenroscava um adesivo, e prendia logo a espuleta, passava o tenente coronel aqui à frente, o tenente coronel com o pé, ia com a porta aberta, e para não bater nas longarinas, tinha que atirar para baixo, e para trás, para a cauda, o fósforo, veja bem, um briga, bem, essa foi a última, depois ainda houve mais umas peripécias, como é que eu os levei ao Cortelli, como é que ainda foi para Bissau, bom, eu tinha 24 anos, eu gostava das aventuras, e tinha uma prática realmente daqueles aviões. Eu não resisto a fazer mais uma pergunta, permita-me, permita-me, pilotar um avião, é sim tão difícil? É, para nós, que depois... a emissão do piloto, fala-se em piloto automático, fala-se nessas coisas todas... Ali não havia pilotos automáticos, ali não havia, tudo à mão, não é? Agora, os caças já têm, o tempo moderno já tem, isso já, até tem radares, GPS, tem tudo e mais alguma coisa. Nós, naquele tempo, não era tudo à mão, e é fácil, se a pessoa gosta mesmo de voar, não é? Porque eu, ultimamente, tenho visto muito menino, a Força Aérea já não forma, pilotos também já não têm verbas para formar, como em tempo de guerra, e com o ouro do Salazar, não é? Agora já não há o ouro do Salazar, e então a Força Aérea tem poucas verbas, faz muitos poucos, muito poucos pilotos por ano, o combustível tem que ser cotado, e tal, isto é totalmente diferente, mas para quem gosta, é fácil, é fácil, para mim é fácil, eu gosto mais, e tenho, acho mais fácil, pilotar um avião, tudo que um carro, e com este trafo todo, e com os malandres a atirarem-se para cima de nós, é muito pior. Voar é uma estrada aérea, não é? Sim, sim, mas também tem os seus corredores aéreos, temos que obedecer às nossas altitudes, aos rumos, aos corredores, e então na Europa, na Europa é preciso muito, cuiditinho, tem que se cumprir, aquilo não pode haver erros, de altitudes, cumprir-se e vai-se no corredor e tal, pronto, tem luz verde, vai a comunicar para ali fora, avisar que vou aqui, e pronto, mas, a minha, eu, a minha linha aérea, nunca fiz lá um curso, foi sempre aqui, arquipélago, e, isso aí, quando a SATA nos fratou, ou nos alugou, à Erma Alta, e tivemos lá, um ano e meio, mas eu até nisso, tive sorte, só tive meio ano, a voar para a Tunísia, e para a Sicília, para Palermo, e para, e para, como é que se chama, já me lembro a outra cidade, já não me lembro, olha, mas, e à Tunísia, atravessávamos o Mediterrâneo todo, para ir, à noite, Catânia, Catânia era outra cidade, e então, longo curso negativo, mas, mas, fiz, fiz, tanto em Ávore, como em ATP, os voos da Escócia, diretamente aqui, e aquilo era, era um bocado à justa, atravessava, e não podíamos ter ventos de frente, muito fortes, porque senão, tínhamos que alternar, ou para a Madeira, ou para o Porto, não é? E, e fiz esses voos, eu ainda fiz uns 3, ou 4 voos desses, poupava-se imenso dinheiro, à companhia, não íamos aterrar, ou no Porto, ou em Lisboa, ia pagar os Hendlicks, porque isso, isso é outra coisa, que ninguém fala aqui, quanto é que se paga, a um aeroporto, todas as vezes, que a SATA, ou qualquer avião comercial, aterra no aeroporto, tem que pagar uns balourdes, agora são, 100 ou 100 mil, assim, de cada vez, é uma coisa louca, aos milhares, aos centenas de milhares, e então, ninguém fala nisso, porque é que os milhares são caros, perguntam, mas porquê que isso é tão caro? Alguém tem que explicar, alguém, devia se seguir, devia ir lá, com uma tabela, e diz, olha, os bilhetes são caros, por isso, por isso, por isso, por isso, e as pessoas, que não são burras, compreendiam, agora, como é que as loucares, se fossem, o sistema totalmente diferente, arrancou só 6, só conta os 6, e as regulares não, às vezes andamos vazias, porque temos que obedecer, o horário político, o horário do regular, o horário da exigência, do indivíduo, tem um quintal ali no pico, que diz isto, que o avião vai lá, às tantas horas, às vezes o avião já está vazias, é isso que dá prejuízo às companhias, mas ninguém fala nisso, há uma falta de informação, porque é que o bilhete é caro, ou porque é que dizem que é caro, porque afinal, até nem é, estamos, estou convencido, estou a trabalhar nos limites, o comandante Rogério Ropes, além de abordar a temática do seu livro, também frisou alguns detalhes importantes, questionados por nós, é a preocupação do futuro da SATA, a slow costa é uma desilusão, a SATA não tem porta-voz, para explicar aos passageiros, o porquê das passagens mais caras, finalmente, com António Cansado, e SATA, deu-lou-lou-lou. Música